Segundo a direção da PF, esse é um inquérito que tem talvez o maior número de, digamos assim, de provas, de indícios de crimes. Do ponto de vista probatório, é um inquérito extremamente consistente para quem está na investigação. Tanto é que foi nesse inquérito que se descobriu o suposto envolvimento do general Cid, o pai do Mauro Cid e, a partir dessa descoberta, que o Mauro Cid também aceita fazer uma delação, enfim, contar tudo o que ele sabia em relação a esses supostos crimes aí, até por conta de toda a pressão que passou a existir em cima da própria família dele. Então, é uma investigação que ela veio aos poucos e veio trazendo muitos elementos novos do ponto de vista de provas diretas e indiretas. Documentos, quebras de estigilo bancário, celulares que foram apreendidos e depois, enfim, periciados. Então, tudo foi, de certa forma aí, se complementando ao longo desses meses e agora resultou nesse relatório final com todos esses indiciamentos. A gente está tentando entrar em contato com os outros indiciados, se tiver alguma informação em relação a isso, eu trago de volta aqui. Só, mais uma vez, reforçando para você que, nesse relatório final, não há pedido de prisão nem provisória e nem preventiva, temporária e preventiva, de nenhum dos indiciados. Então, a Polícia Federal entende que eles são responsáveis por esses crimes, é por isso que existe o indiciamento e a acusação formal por esses crimes e a entrega para o STF para análise do ministro Alexandre de Moraes.